Mas deixa eu colocar o áudio dele aqui, que é meu querido Elias Cruz do canal Splicer. Salve tio Chico, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Tudo bem? Tio Chico, como você sabe, alguns vídeos eu acabo vendo atrasado devido a minha correria. E hoje eu estava vendo os últimos vídeos que você postou e os que falavam, mostravam casos de pessoas falando sobre consórcio que se deram mal duplamente, etc, etc, etc. Eu percebi que tem um comportamento comum, não sei se você teve essa visão, que muita gente que mesmo te seguindo ainda fala em querer entrar em consórcio ou que entrou em um, etc, sabe aquela situação onde a pessoa vai cortar o cabelo, não fica bom, ela se olha no espelho, tenta de alguma forma achar um ângulo que fique aceitável e se agarra a isso e tenta fazer com que outras pessoas vejam a mesma coisa, do tipo, olha o cabelo não ficou como eu queria, mas olha desse jeito, não está aceitável pelo menos? É mais ou menos essa ideia. A pessoa pode estar até se arrependendo ou se arrependeu de ter feito consórcio, só que ela quer se prender a tanto que achar alguém que pelo menos minimamente concorde e fale que não foi algo tão ruim, que quando ela acha alguém, ela se esforça para encontrar mais pessoas que cedam a essa pressão. Então todo mundo nesses últimos vídeos que você postou que está querendo defender consórcio de alguma forma, porque tem A, B e C que é diferente, eu sinto que é isso, a pessoa não quer admitir que fez besteira e quer achar a mínima possibilidade de ter feito algo bom, que alguém ache que fez algo bom. Você tem essa visão também? Nossa tio, só um complemento que você estava falando aí sobre a questão da hipocrisia do pessoal de pedir empresas brasileiras, só que na prática ninguém ia apoiar. Um exemplo clássico é o Gurgel, como você deve lembrar. O cara tinha todo o potencial, o cara tinha tudo para transformar o mercado automobilístico brasileiro em uma potência. Inventou até um veículo elétrico. Poderia ser o Elon Musk brasileiro, no bom sentido, enfim. Mas não, o pessoal achou ele zoado, fizeram piada, foi no programa do Silvio Santos apresentar um projeto sério, só que foi levado como chacota. Então isso que você falou é muita realidade, é hipocrisia total. Fica pedindo coisas brasileiras, mas quando tem, ninguém quer consumir, porque não é de qualidade e não é de confiança. É um absurdo. E é por isso que, infelizmente, vai ser muito complicado a gente seguir adiante com muitas coisas. É uma pena, é uma pena de verdade. Elias, primeiro comentário que você fez, eu achei muito interessante, porque você fala uma coisa que até tem muito da psicologia aplicada. E a galera realmente quer tentar convencer que ela mesma não fez cagada e quer transferir isso para o próximo. Tipo, não, eu não fiz cagada, mas se você também não fez... Tá bom. Então é bem típico isso. E também isso se aplica para quem compra uma moto ruim, uma moto tipo motor de plástico, porque a maioria dos brasileiros compram essa desgraça e querem acreditar se baseando no valor de revenda. Então, tipo assim, não, mas ela tem valor de mercado. Não importa. Se você fala alguma coisa, não importa. Pelo menos ela é cara, ela vende. Ela vale mais. Pronto. A embreagem dá pau com 30 mil, um motor com 60, mas pelo menos ela tem valor de mercado. Não importa. É mais ou menos isso. E segunda questão do Gurgel, cara, eu acho o Gurgel um cara visionário. A história do Gurgel é incrível. Mas eu acho que existem algumas questões que a galera engrandece muito o Gurgel, como se ele tivesse sido um empresário injustiçado. Sabe? Não é bem assim. Se você estudar a história do Gurgel e entender as nuances daquela época, ele se baseou muito no apoio governamental, do governo militar. Ele se baseou muito nisso. O lastro financeiro dele, e eu não estou falando em questão de ser governo militar, de ser governo não militar, não é questão disso. Mas ele se lastreou no governo. Então, muito do investimento que ele tinha era governamental. E ele não buscou investimento capital externo. E esse foi o erro, na minha opinião. E ele era muito dependente da Volkswagen. Então, de certa forma, ele dependia de uma montadora alemã, que era a montadora que vendia mais carro aqui no Brasil. E na época, a maioria dos fora de série, dos carros fora de série, ou seja, esses carros que são baseados, que têm mecânica de outros carros fabricados aqui no Brasil, porque lembrem-se, na época, nos anos 70, nos anos 60, anos 70, existia uma cortina de ferro aqui no Brasil, não podia importar, não podia nada. Então, o Brasil era fechado. Então, não existia como captar também. Então, o próprio Gugel tinha dificuldade de captar recursos, mas ele também dependia muito do dinheiro estatal, do governo militar. E existem outras questões que eu não estou trazendo aqui. Não quero ser injusto com o Gugel, que é um gênio. É um gênio, ponto. Mas, olhar o Gugel e a questão do Gugel simplesmente como injustiçado. O brasileiro não aceitou o produto dele. Ele foi o cara que fez o primeiro carro elétrico. Não, não foi o primeiro carro elétrico. Pode ter sido o primeiro carro elétrico brasileiro, mas o primeiro carro elétrico foi lá no final do século XIX e início do século XX. Inclusive, antes de ter carro, a combustão já era carro elétrico. Então, o Gugel tem seu mérito, mas a sua decadência foi por ingerência. A gestão dele não era tão... Eu preciso muito pulir as palavras para falar do Gugel, porque tem gente que não vai entender e vai dizer Ah, você está falando mal do Gugel. E eu respeito demais a história do Gugel, mas ele não foi um gestor que ele pudesse manter a empresa dele com o potencial que outras empresas seguiram aí no mercado. E até várias empresas de fora de série também não conseguiram se manter, porque o Brasil realmente era muito dependente ou do Estado. Enfim, o Brasil era bem complicado na época do governo militar. Era bem complicado. Então, não vamos também colocar o Gugel no pedestal, achando ele como um grande justiçado. E um beijo, beleza? E um beijo, beleza?